...médios do Luiz Fabiano. ...para aceitar eles. Luiz Fabiano vai a receber, a tentar o remate, a bola da Traves. Esteve muito perto de marcar o Porto neste lance do Luiz Fabiano. A ter duas ocasiões. Esta a ganhar claramente a posição à defesa e depois, antes que chegasse o outro central, a bater, mas a acertar na Traves. Contra uma muralha de seis jogadores do Luiz Fabiano. Mesmo assim, quase que a bola entra no posto e depois, incrível, a Traves. E mais incrível ainda, MacArthur, por cima. Exultam os colombianos com o duplo golpe de sorte que tiveram agora. Desespera no banco de Victor Fernandes. Conversa ali o árbitro com os jogadores colombianos. Não sei se assinalou alguma infração. Penso que não, que é mesmo que é um tapé de baliza, até porque não vejo qualquer falta aqui. Sorte no primeiro momento, sorte no segundo momento e depois MacArthur a atirar por cima. Ninguém chega, o que serve para enganar o guarda-redes. E depois é incrível como a bola não entra, quer à primeira, quer à segunda. Já era mais que merecida a vantagem para a equipa portuguesa. Está incrível o MacArthur. O MacArthur está em posição de lugar. Podemos provavelmente tirar as dúvidas. Agora está Diego e não há claramente fora de jogo de Benny MacArthur. Decisão errada da equipa de arbitragem uruguaia. MacArthur está em posição legal. Erro claro agora a prejudicar a equipa do Porto. Não há fora de jogo de Benny MacArthur. Benegres, bem, costa ir na recuperação. Diego tem algum espaço. Vão chegando o MacArthur e Carlos Alberto à entrada da área. Lá vai Diego. Guaresma no cruzamento. O MacArthur para o remate. Defende, Andal, mais uma vez. Diego com a necessidade de converter esta tentativa. Para voltar a igualar. Encentra-se o jogador no Porto. O jogador já experiente, apesar dos 19 anos, bate o Diego e converte. Vai ali, à boa maneira sul-americana, discutir com o Enaut. E é expulso de ele. Ordem para bater. Não vai Manich. Força Manich. A bater na trave. Mais uma vez o ferro no caminho da bola, no remate decisivo para a equipa do Porto. Há pouco balanço, Fabro. E vai ele. A bater. Falhou. Nuno defendeu ou a bola foi ao costo? Confesso que fiquei com dúvidas, mas Nuno está radiante. Garcia face a Nuno. Precisa-se de um falhanço, Garcia. Aí está, Garcia a tirar por cima. Carlos Alberto correu para festejar, mas ainda é cedo. Agora alguém tem de marcar. Toma balanço, Pedro Emanuel. Parece concentrado. Arranca para a conquista do troféu. E aí está o Porto ganha a taça intercontinental. Pedro Emanuel. A bater o pontapé da marca de malidade decisivo. O Porto ganha por 8-7. 9 tentativas para cada lado. E apetece-me dizer, o Onze Caldas merecia perder desta forma. Ainda há essa dúvida sobre a situação clínica de Vítor Bahia, que saiu lesionado neste jogo. Em 87 foram Fernando Gomes e Lima Pereira que receberam estes dois troféus. É uma imagem que está na história do futebol português. Esta agora também vai ficar. Depois das festas em Sevilha, na Taça UEFA, da festa em Gelsen Kirchner na final da Liga dos Campeões. Esta é também uma imagem que vai perdurar na história dos adeptos portugueses e, naturalmente, em particular dos adeptos do povo.